Olá, eu sou o Eduardo Moura e esse é o Audiência Carioca, nosso canal aqui no YouTube, do site aqui também para o YouTube. E hoje o nosso assunto é Faustão na Banji. Vamos falar sobre isso? Pois é, pessoal, pegou todo mundo de surpresa aí na última sexta-feira o anúncio de que Fausto Silva está voltando para Bandeirantes 33 anos depois. Vocês devem lembrar que o Faustão já havia comunicado à Globo que não havia aceitado a proposta da emissora para renovar para o próximo ano, para 2022. A Globo queria que o Faustão fosse fazer um programa no meio de semana e essa proposta não é interessante para o apresentador. E o Faustão começou aí a iniciar conversas com o grupo Bandeirantes Televisão, uma emissora que tem muito carinho. Começou a conversar com o Johnny Saad, com o Ricardo Saad, que são os responsáveis ali pelo grupo Bandeirantes de Comunicação. E eles chegaram a um acordo. O contrato ainda não foi assinado, deve ser assinado nos próximos dias, mas a emissora já até emitiu um comunicado aí celebrando a volta do Faustão, dizendo também que só faltava assinar o contrato e que Faustão terá um programa na emissora. O contrato será de 5 anos, isso mesmo, um pomposo contrato, um longo contrato. Vocês sabem que o Faustão é o maior salário da TV brasileira. E indo para a Bandeirantes, ele vai levar sem dúvida ali a carteira de anunciantes que ele tem. Carteira essa que está mantendo na Globo nesse momento. Afinal de contas, a Globo não queria nem um pouco ser vitrine aí para o Faustão no ano que vem na Bandeirantes. Todo mundo está de olho aí no que o Faustão vai fazer no que vem na Bandeirantes. E a Globo não quer dar esse mole aí de ser essa vitrine, mas a emissora também não pode abrir mão de 8 meses. Isso mesmo, o Faustão ainda tem 8 meses de contrato. Então a emissora não pode abrir mão desses contratos, desses anúncios para a saúde financeira dela, inclusive. Então vai ter que engolir a seco aí esse vazamento de informação de que o Faustão vai para a Bandeirantes. Agora, a verdade seja dita, a Globo ficou chateada porque além do comunicado, a Bandeirantes leu esse comunicado, inclusive no ar, no programa Melhor da Tarde, no Brasil Urgente e também no jornal da Bande. Isso não pegou bem lá na Globo. Como a gente disse, eles não querem servir de vitrine, de ensaio aí para o Faustão, porque todo mundo estará de olho em Faustão no ano que vem. Vamos ver o que o Faustão vai apresentar aí no ano que vem. Existem duas possibilidades dadas ao apresentador. Uma das possibilidades dadas ao Faustão é que ele faça um programa aos domingos, mas não no horário que ele tem feito, depois das 8 da noite. Faustão tem feito programas até as 8 da noite. E a outra possibilidade é o meio de semana ou o segunda a sexta, como é bem conhecido, né? Que Faustão poderia fazer um programa diário. Eu acho um pouco difícil, mas não descartem, porque ele recebeu essa proposta. Faustão tem cara de domingo, não é mesmo? E fica a dúvida aí, como é que vai ser um programa do Faustão, que há três décadas está acostumado com o pomposo, com o luxuoso casting da TV Globo, com muitas estrelas, e quando não são da TV Globo, aceitam com muita facilidade ir ao Domingão do Faustão. Na Bande, a realidade é diferente. É verdade, a Bande tem as suas estrelas, mas um número muito menor do que a Globo. E é claro, o teto de audiência da Globo, mesmo com o Faustão, que vai atrair público, não vai chegar nem perto do que ele fazia no Domingão do Faustão. Mas, sem dúvida, vai dar à Bande números bem melhores do que ela consegue conquistar no horário nobre, especialmente quando tem a sua programação habitual. Eu sou Eduardo Moura, esse é o canal Audiência Carioca. Você já se inscreveu no nosso canal, ainda não? Então, corre que dá tempo, eu sempre brinco, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. Notificações todas as segundas e quintas. Temos lives, lives interativos que você participa com a gente. A gente, então, se encontra no próximo vídeo, pessoal. Até mais!